Sabe prudente será o varão que a casa na rocha erguei Sempre terá eficaz proteção, pois nada pode abater A rocha celestial é Cristo o Filho de Deus O fundamento eternal de quem busca o reino dos céus Quem sobre a areia quiser construir em vão trabalhado terá Pois sua casa virá a cair em falso alicerce estará A rocha celestial é Cristo o Filho de Deus O fundamento eternal de quem busca o reino dos céus As tempestades e os ventos virão a todos com grande furor Mas os que sobre a rocha estão firmeza terão o Senhor A rocha celestial é Cristo o Filho de Deus O fundamento eternal de quem busca o reino dos céus A rocha celestial é Cristo o Filho de Deus A rocha celestial é Cristo o Filho de Deus